É melhor assim Não tenho pageiro, meu transporte é a van Eu não sou poeta, não sou de javã Mas eu sou feliz, como Deus me quis Coloca minhas mãos onde alcançar Mas se acaso ter, é bem material E querer voltar, não, não, jamais Se se lamentar sem dizer que não gosto de você Me sentia seguro, porque amar demais Se você olhasse pras belezas naturais Mas você só olha as artificiais Mas eu sou feliz, como Deus me quis Coloca minhas mãos onde alcançar Mas se acaso ter, é bem material E querer voltar, não, não, jamais É melhor assim, siga o seu caminho Que eu sigo o meu Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro Para lhe ofertar Não tenho pageiro, meu transporte é a van Eu não sou poeta, não sou de javã Mas eu sou feliz, como Deus me quis Coloca minhas mãos onde alcançar Mas se acaso ter, é bem material E querer voltar, não, não, jamais Se se lamentar sem dizer que não gosto de você Me sentia seguro, porque amar demais Se você olhasse pras belezas naturais Mas você só olha as artificiais Mas eu sou feliz, como Deus me quis Coloca minhas mãos onde alcançar Mas se acaso ter, é bem material E querer voltar, não, não, jamais E querer voltar, não, não, jamais E querer voltar, não, não, jamais Não, jamais Não, jamais Não, jamais Não, jamais